O coração cumprido é limar 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 Música Missionário, vai ter os campos e falados Se a lei nem foi seu inimigo, já foi derrotado Aleluia! 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 Aí sozinho quando ele se enterra, fala com o Senhor Não se esquece de quando saiu, da igreja se despediu E disse, irmão, chorei por mim, pode eu ter me mandado Vai ver e vai, com muita pressa vai Mesmo não comendo as páginas, segue em frente o Senhor dá falta E quando chega, alguém me apara E disse, Senhor, muito obrigado, começou a obra E, seu caro, Deus é contigo E quando eu me clamava, Deus ouvia o gemido Cristionário, vai pelos campos de palatos Se alegra, quando é o inimigo, já foi derrotado E, seu caro, Deus é contigo E, seu caro, Deus é contigo E, seu caro, Deus é contigo Já tem que ser, com a sua família Percebeu da escuridão Mesmo faltando o pão em sua mesa, ele não se despeda, pois será que o céu não tem a convidência? Tem os aros que a medicina não pode chegar, ele ora e põe as mãos e tenta escutar. Oh irmão, serão filhão, contribua com essa milhão, se envolver não pode, passo de esta obra e vai. Anei, 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 com muita pressa vai, mesmo não poder mais animais, ele vem, ele olha atrás. E quando chega, a minha barra, que despegou muito obrigado, começou a orar. Música 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 Música